...sobre a coluna de Nelson, mas há algumas horas a história era diferente. Testemunhas disseram que os bandos de pássaros frenéticos não estavam atacando as pessoas deliberadamente. Não foi só esta vez. Não, 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 não. As revistas noticiaram ataques violentos de aves no mês passado na Austrália e Japão. ...dezenas ficaram feridas. O pânico tomou conta da cidade. Até agora as autoridades... Estranho. Como os pássaros navegam? Pela vista. Não, não. Os que voam pra longe. Campo magnético. Pequenos íons em seu cérebro se alinham com o campo magnético da Terra. É isso mesmo que ela diz. Entendeu? Eker, entra na internet e faz uma pesquisa. Eu acho que dois anos bastam. Só notícias estranhas. Migrações bizarras de animais. Principalmente pássaros, baleias, golfinhos em praias. Fenômenos atmosféricos anormais. Acidentes de avião inexplicados. Bom, use a imaginação. Vamos lá. Saudações, meus amigos e amigas. Me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixem o like para ajudar a divulgação do canal. Aqui estamos novamente no quarto vídeo dessa série sobre o sol e peço que assistam os vídeos anteriores, pelo menos os três últimos, caso ainda não tenham assistido, pois são assuntos correlacionados. Irei dar um breve panorama do que vimos até aqui para não perdermos o fio condutor. Amigos e amigas, esse é um assunto. Já estamos conversando há bastante tempo. Temos aí no mínimo oito vídeos que poderão ser acessados usando os links na descrição desse vídeo. Pois bem, no primeiro vídeo vimos que há correlação entre o céu em tons avermelhados e tempestades solares. Já no segundo vídeo vimos que Parravtini previu que o nosso sol poderá ser responsável por um grande evento a nível global e catastrófico. No terceiro vídeo vimos a correlação entre as tempestades solares e mudanças no comportamento humano. Agora vamos dar continuidade nesse mesmo assunto. Vimos que o sol afeta a psique humana e existem diversos estudos relacionados a isso. Agora vamos ver mais alguns estudos e concluir com a análise de mais uma profecia de Parravtini com relação a um grande evento relacionado ao sol e isso afetará o comportamento humano. Estamos agora no site Space Water Archive com um artigo escrito em 2019. Separei alguns trechos importantes desse estudo. O título diz o seguinte Os humanos podem sentir tempestades solares? Vamos lá. Um novo estudo publicado na revista E-Neuro por pesquisadores da Caltech oferece evidências convincentes de que mudanças no campo magnético da Terra podem suprimir as ondas alfa no cérebro. Amigos, quem assistiu ao vídeo Você é Fonte de Energia, cujo vocês estão vendo aí a capa, sabe que as ondas alfas são responsáveis pelo nosso estado de relaxamento. Se tempestades solares suprimem essas ondas, isso significa que ficaremos mais nervosos, agitados, ansiosos e etc. Mas vamos continuar com a leitura. Vamos lá. Aqui temos um desenho esquemático da estrutura que os cientistas construíram. Trata-se de uma construção livre de interferências externas. Pois bem, os pesquisadores sabem há muito tempo que as criaturas vivas podem sentir campos magnéticos. Por exemplo, abelhas, salmões, tartarugas, pássaros, baleias e morcegos usam campo magnético para ajudá-los a navegar e os cães podem ser treinados para localizar imãs enterrados. Para descobrir se os humanos podem realmente sentir campos magnéticos, os pesquisadores construíram uma câmera isolada com proteção de radiofrequência, onde os participantes ficam sentados na escuredão total por uma hora. À medida que os campos magnéticos se deslocavam silenciosamente ao redor da câmera, as ondas cerebrais dos participantes foram medidas usando eletrodos posicionados em 64 locais em suas cabeças. Em alguns dos 34 participantes, as ondas cerebrais alfa diminuíram em potência em até 60% em resposta à mudança de campos. Execuções adicionais do experimento mostraram que o efeito era reprodutível. Mais abaixo temos um gif animado com as movimentações das ondas cerebrais. Os coautores do estudo, Joseph X. Wint e Tim Chimojo, dizem que esta é a primeira evidência concreta de um novo sentido humano, a magnetorrecepção. Notavelmente, os participantes que experimentaram as mudanças relataram não ter consciência delas. Parece ser um efeito completamente inconsciente, nunca chegando ao nível de uma interrupção consciente. Isso levou os pesquisadores a sugerir que pode ser vestigial algum remanescente de uma antiga habilidade de navegar usando pistas magnéticas locais. Isso significa que as pessoas podem sentir tempestades geomagnéticas? Não está claro. Quando ajeções de massa coronal, CMIs e fluxo de vento solar atingem a Terra, eles fazem com que o campo magnético do nosso planeta trema, movendo-se para frente e para trás. Durante o evento Carrington de setembro de 1859, por exemplo, agulhas de bússola em latitudes médias balançaram para frente e para trás em vários graus. Amigos e amigas, com esse artigo, espero que tenha ficado claro que sim, o nosso sol pode afetar o estado de nossa consciência. Mas existe mais um estudo que irá alinhar-se perfeitamente com a conclusão profética. Vamos ver. Irei ler parte do texto que encontra-se no blog Recanto das Letras, pois o texto está bem resumido, mas esse mesmo material pode ser encontrado em outras fontes como essas aí ao lado. Caso tenham dúvidas, pesquisem sobre os autores dos estudos que serão citados durante a leitura. Então prestem bastante atenção, apertem os cintos e lá vamos nós. Vamos lá. Os investigadores fizeram uma correlação surpreendente entre a ascensão e a queda da atividade solar e a consciência humana. O professor Raymond Weiler, da Universidade de Kansas, chegou às mesmas conclusões que o cientista russo Alexander Shisevinsky descobriu aí em 1915. As tempestades solares causam diretamente os conflitos, guerras, inclusive a morte entre seres humanos na Terra. A atividade solar, que interage com o campo magnético da Terra, efetua extensas mudanças das perspectivas do ser humano, estados de ânimo, emoções e padrões de comportamento. Durante os mínimos e máximos solares, os campos geomagnéticos começam a se intensificar. Os campos magnéticos interagem com os humanos eletroquimicamente dentro do cérebro. Isto afeta a criação de mecanismos psicológicos anômalos, mudanças hormonais e atividades perceptivelmente modificadas das ondas cerebrais. Weiler expandiu o trabalho de Shisevinsky, mediante o estudo da violência durante 1913, medindo o tempo entre as batalhas e a gravidade. Estes resultados foram comparados com ciclos das montes solares de 11 anos de duração. Impressionante, sempre esse número 11, existem questões profundas em numerologia envolvendo esses dígitos. Os resultados mostram que, à medida que o ciclo solar alcançou seu ponto máximo, houve um aumento nos distúrbios humanos, levantes, rebeliões, revoluções e guerras entre nações. Como os campos magnéticos se intensificam, a reação no cérebro humano era uma mistura de mortais lastros emocionais. Como Weiler posteriormente comparou seus resultados com a história humana, encontrou um padrão alarmante, que poderia remontar-se a 2.500 anos. No ciclo solar 22, no máximo do Sol, constatamos que Iraque invade Kuwait e os Estados Unidos entram na primeira batalha contra Saddam Hussein. Somente 11 anos mais tarde, quando o Sol entrou em atividade novamente, em 9 do 11, as guerras no Afeganistão e Iraque se desataram. Na segunda metade de 2010, o Sol alcança outro pico que afetou o campo magnético da Terra, como os testemunhos da dissidência em Túnes, Egito e Iêmen. Esses levantes globais se estenderam à Síria, Líbia, Irã e China, e os distúrbios continuaram através da Europa. Este mal-estar social alcançou sua influência em todo o mundo modernizado, inclusive em países do Oriente Médio, África e Ásia. Segundo as projeções baseadas na investigação de Wheeler, à medida que aumenta a atividade solar, também o fará a violência na Terra. Estamos entrando agora no ciclo solar 24. Foi dito 24, pois o conteúdo é de antes do ciclo solar 25. Atualmente estamos no ciclo 25, que chegará a seu máximo no ano de 2025, e irá até 2030, como vocês podem ver no gráfico ao lado. Agora vamos continuar com a leitura. Um aumento na atividade solar de 50 vezes mais do que for registrado, prevê a NASA e outras agências espaciais, têm alertado sobre este fato. De 2011 a 2012, as explosões solares de classe X se esperam que cheguem a seu máximo. Amigos, em 2012 tivemos uma grande tempestade que por muito pouco não atingiu a Terra durante o máximo solar do século 24. Como esta atividade incrível está sendo testemunhada, estamos certos de que mais guerras derrubando países e as populações serão deslocadas. O antecessor de Wheeler era um homem chamado Dr. Robert Becker. Becker foi um escritor especialista em energia biológica e professor universitário. Em 1963, Becker, junto com seu colega, o Dr. Friedman, descobriu que havia uma evidente correlação entre a atividade solar e o crescimento psicótico da loucura em massa na Terra. Becker e Friedman fizeram suas predições mais extremas de violência incrível para culminar nos anos de 2012 e 2013. Como vocês podem ver, de fato, a previsão foi certeira. Durante esse período estourou diversas guerras no Oriente Médio que perduram até hoje, a chamada primavera árabe, os levantes islâmicos. Em 2014, começou o levante na Ucrânia, que culminou no atual conflito. Como vocês sabem, eu gosto de fundamentar as previsões feitas pelo Nostradamus Argentino com a nossa ciência e eventos que podem ser factíveis. Dito isso, vamos à profecia em questão. Temos de forma muito clara uma figura que lembra a morte com uma foice. E o texto nos revela que primeiro chegará uma explosão solar e essa explosão entregará a guerra. Parravitini nos diz que o homem enlouquecerá. Durante os dois vídeos, mostrei a vocês que o nosso sol tem grande influência no comportamento humano, inclusive com um estudo que correlaciona o pico de tempestades solares a guerras e o aumento da violência. E agora Parravitini deixa isso claro em sua profecia. Vou ler só um trechinho de uma mensagem que faz parte da codificação espírita. Está no livro A Gênese, de 1868, para fecharmos esse raciocínio. E vocês verão que isso tudo que foi levantado nos estudos que trouxe hoje não é novidade. A mensagem foi atribuída ao espírito Arago. Vamos ver. Abre aspas. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e da noite, das estações e etc., experimenta órbitas que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém que, como as órbitas mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o dia máximo de efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Isso, amigos, se aplica ao nosso Sol. Vamos continuar. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias. Nenhum só há dos efeitos que designas pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Aí está algo que só foi descoberto nos dias de hoje. Os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e etc., influenciam nos ciclos solares. Vamos continuar. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles. Através das miríades de sistema que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência das de que ela se aproxima. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até ao átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que só não parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite-se-lhes. Perceba mais do que os efeitos parciais. Agora, amigos, um trecho extremamente importante que tem a ver com toda a nossa exposição. Prestem bastante atenção. Abre aspas. A matéria orgânica não poderá escapar a essa influência. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Efermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influência que lhes modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobrecitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribui para o seu desenvolvimento. Agora vejam só como esse trecho vai conectar de forma perfeita o estudo que vimos por último. Vamos lá. A enfervescência, por vezes, se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça não é coisa fortuita nem resultado de um capricho que tem sua causa nas leis da natureza. E essa enfervescência, inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor e certa necessidade de mudança traduz-se por uma surda agitação depois por atos que levam às revoluções sociais que, acreditaio, também tem sua periodicidade como as revoluções físicas pois que tudo se encadeia. Se não tivesses a visão espiritual limitada pelo véu da matéria verias as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. E agora a conclusão. Muita atenção. Abre aspas. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tende se elevar na hierarquia dos mundos nada de místico veja nessas palavras. Mas, vede ao contrário a execução da uma das grandes leis fatais do universo contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Como vocês viram tudo que poderá vir acontecer será para quebrar a má vontade humana. Trata-se do processo natural de evolução e acontecerá de forma inequívoca pela dor ou pelo amor. tomara que a sensatez fale mais alto e que escolhamos o amor ao invés da dor. Bom, é isso. Espero vocês na análise que irei fazer do filme Presságio. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário se vocês acharam isso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards isolados. E agora temos também canal no Telegram e grupos no Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.